Fala galera, pegada hoje na moca, meu! Pô, finalmente o evento mais perto de casa e do lado da sua casa, né, Adi? Estamos aqui para a quarta edição do TF Fight, evento de kickboxing MMA em cima do ringue e o bicho está pegando lá. Vamos conferir! Fala galera, estamos aqui com o Arthur Vidal, novo campeão da categoria 7 e 9, que fez um lutão contra o Kaikai da peso pesado e, pô cara, você foi minando, minando o gás dele ali, muito... A estratégia era essa mesmo, assim, muito golpe na linha da cintura para minar o gás ou foi um caminho que você viu ali? Então, na verdade, eu assisti umas lutas dele, né, de MMA contra o William Ceele, contra uns caras e eu vi que ele tem uma mão dura de direita e tal, mas ele não trabalhava muito a combinação. E gás, mano, eu sabia que ele tinha gás, apesar de ter 36 anos, sou velho já, né, e ele novão aí. Pô, você é velho que não tem 36 anos, não vou nem falar a minha idade, né? Pô, daí é foda. Desculpa a palavra, gente, perdão. Não pode falar palavrão nessa porra não, caralho. Ah, desculpa aí. Daí eu fiz com o Paulão aqui um campe, com o Cris e tal, a gente fez bastante aparador de mão, movimentação, e o Paulão fez bastante trabalho de fechar nos cantos mesmo, colocando joelhada na barriga. O caminho era esse, era colocar o joelho e tentar minar o gás dele ali o mais rápido possível. O objetivo era minar e nocautear ele. Infelizmente não deu para nocautear, mas... Negão é duro também, né? Méritos dele, né? Não ter caído, porque você acertou uns golpes bem duros ali. Cara, é isso mesmo, eu não estou tirando méritos do Caicai jamais, eu elogiei ele ali agora, foi uma honra ter lutado com ele, foi um prazer. É um cara que eu aprendi a admirar ele pela humildade dele, que apesar de ser campeão de várias modalidades da MMA, ele é um cara humilde e eu admiro isso nos atletas. E cara, eu tentei fazer a estratégia trabalhada, que nem eu falo, né? Trabalhar a estratégia bem, porque a luta é um jogo de tabuleiro, né? Um quebra-xadrez ali. A hora que você encaixa a jogada certa, você dá o checkmate. Vamos aproveitar então para a gente finalizar, agradece quem te ajudou, né? Quem apoiou, que eu sei que ninguém sobe no ringue sozinho, né? Ah, eu queria agradecer os meus patrocinadores aí, né? O restaurante Venil, vegetariano em Taubaté, a galera lá da workshop de suplementos, e a galera que me ajudou, o Douglas, o Zé Conceição do boxe, o Paulão, e a galera da Fit Time aí. É isso aí. Tchau, tchau, tchau. Bom, galera, estou aqui com o Manuel Araújo, o novo dono do cinturão do Tev Fight. Pô, Manuel, fala um pouquinho como foi a luta para a gente, né? Porque, pô, desde o começo, desde que tocou o gongo ali, você foi para cima do começo ao fim. A minha estratégia era essa, velho, entrar para dentro, entrar para não voltear, mas felizmente não deu, né? Eu já vim me preparando já para essa luta desde o começo, e é isso aí, velho. Não, e assim, a gente tirando a foto ali, estava ouvindo a torcida da galera, a galera da chutebox. Todo mundo fala, não, ele vai cansar, administra o primeiro round que ele vai cansar, vai cansar. Ih, só que você não cansou não, né? Estava de bem para caramba de gás, hein? É, estou bem para caramba de gás, o meu preparo físico é muito bom. O União ABC, a União ABC, da hora, que eu treino lá. É isso aí, sempre preparando para o que dá e vier, sempre preparado. Não, beleza, e ainda apagou umas seleções no finalzinho, né, para mostrar. Bom, parabéns, ótima luta, velho, parabéns mesmo. Teja, 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 e aí vai, eu estou feliz. Toca! 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 Bruno Freitas O que mais surpreendeu Acho que Logo de cara quando a gente entrou Foi a evolução do evento Primeira edição Que a gente foi, que foi a número 3 Foi numa quadra do colégio Com pouca iluminação Bem precária E assim, as lutas Amadoras, lutas boas também Pode conferir Eu vou colocar o link no final Pode conferir a matéria lá Que tá bem legal também Mas hoje surpreendeu tudo A estrutura, o local Maior, mais estruturado E as lutas Excepcionais Só lutão Graças a Deus, eu tô muito satisfeito com o resultado Muito mesmo Agradeço todo mundo que participou do evento O público inteiro que compareceu Aqui Casa cheia, o detalhe que eu não falei Eu não fiz a contabilidade ainda De público Mas eu acredito que deu No mínimo aí Umas 500 pessoas Eu acho que umas 500 pessoas circulando Algumas pessoas saindo mais cedo e tal Mas eu tô muito satisfeito com o resultado Tanto das lutas Quanto do pessoal que trabalhou pra mim Pessoal do staff Pessoal da segurança Meu grande amigo Nino Dono do ringue Amigo de muitos anos E o detalhe O detalhe que eu acabei de falar Eu acho que esse ringue aqui Foi onde a pegada mais trabalhou Toda essa história Esse ringue aqui Eu fiz a minha estreia lutando Muay Thai Em 2007 Coincidentemente Quando eu fui fazer o primeiro evento Eu vi que era o ringue Que é onde eu tinha feito minha primeira luta Então eu tenho um carinho especial por ele aqui Nós também, né? Nós também, Nino Um abraço Bom, pra gente finalizar agora Qual a previsão do próximo? Não tem outra pergunta, né? Cara, previsão Certeza que seja Ou final de novembro Ou primeira semana de dezembro Se antecipar Não vou garantir Pode ser que antecibe Mas é certeza que seja Ou na última semana de novembro Ou primeira semana de dezembro E a pegada vai estar aqui Bruno, sei que é uma coisa difícil Você tá cansado Cabeça a mil Mas você tentar lembrar Quem te ajudou Pra dar pra fazer uma moral, né? Com certeza Açaí Ouro Negro Open Legs Sales Imóveis Que é parceiro já de muitos anos Academia Quefit Que é uma das academias que eu dou aula Acelvis Não lembro o nome Elevadores Manutenção de elevadores Brumed Manutenção de equipamentos médicos Bom, se você lembrar Mas se você lembrar de mais alguém Você me fala Que eu coloco pelo menos O login aqui, ó Do lado Existem muitas pessoas envolvidas Que me ajudaram muito Desde a organização Quanto Trabalhar aqui Hoje eu não vou conseguir lembrar Todo o nome do mundo Então eu não vou nem tentar Mas agradecer de modo geral Agradecer a todos os atletas E as equipes Que resolveram Que aceitaram participar do evento É um evento que está Numa crescente Graças a Deus Muito boa E a tendência A minha vontade O meu projeto É fazer o evento Crescer cada vez mais E mostrar que Dentro do Brasil Dá pra se fazer um evento Com qualidade Igual Ou superior A eventos Aí de fora A minha meta é essa É espalhar esse meu evento Aqui pro Brasil inteiro O mais difícil Acho que você já conseguiu hoje Que foi colocar lutas excepcionais Agora a questão de estrutura Do ficar cada vez mais bonito Aí falta só a galera Investir um pouquinho mais Trazer uma grana Pra fazer o esporte crescer Exatamente Você empresário que Mesmo não sendo do ramo Mas que gosta do esporte Que vê potencial Tanto num evento Quanto nos atletas Me procure Siga lá Nas nossas redes sociais Tem meus telefones lá Nós precisamos muito De ajuda No Instagram está TF TF Underline Fight O evento Precisa muito De ajuda Graças a Deus Todas essas empresas Que eu citei Eu acho que eu esqueci Umas duas ou três Me ajudaram muito Foi muito fundamental A ajuda que eles me deram E assim Agradecer os atletas Agradecer o público Agradecer o patrocínio Porque realmente Sem eles Isso aqui não aconteceria Nada disso aqui Eu vou ser bem sincero Eu contratei um serviço Cheguei aqui Eu vi uma coisa Totalmente diferente Muito melhor Do que eu imaginei Que ia ficar Iluminação O pessoal que trabalhou De staff Segurança Portaria Enfim Todo mundo Estou muito satisfeito Estou muito satisfeito Com o resultado Evento redondinho Estamos loucos Para chegar ao próximo Logo E pode contar Sempre com a gente Também Tivemos hoje aqui Lutas Tem luta que você sabe Que vai ser boa Porque são dois atletas Conhecidos Com experiência Mas muitas lutas Aqui hoje Que a gente estava Na expectativa Do que ia ser Foi impressionante A luta feminina Foi muito boa Eu ia falar Começou bem A luta das meninas Que eu acho que A segunda ou terceira luta Foi top Exatamente A luta das meninas Acho que foi Que deu abertura Para as demais Abriu com chave de ouro Abriu com chave de ouro Então todo mundo Está de parabéns Todos os atletas Estão de parabéns Bom E agora Bora para a próxima Vamos esperar Conseguir fazer O próximo evento Com certeza Mais um detalhe Obrigado todo mundo Que trouxe os alimentos Para a doação A minha meta Era uma tonelada Eu vou fazer Eu vou contar Amanhã Acho que amanhã Eu já consegui Levar na entidade Que a gente vai ajudar Vou ver mais ou menos Quanto que deu Espero ter chegado A uma tonelada Aí você me fala Vai aparecer o número Aqui embaixo Na hora do vídeo Bom Bruno Parabéns de novo Pode contar Uma pegada E é isso aí galera Vamos mais um para a conta Siga nossas redes sociais Obrigado a pegada Essa parte é importante A revista pegada Sigam a pegada Para mais de 10 anos O único Que faz realmente A coisa acontecer E divulgar o esporte Fazer com que os atletas Tenham mais um meio De divulgação Nós fazemos Nós fazemos Então é isso galera Siga nossas redes sociais Se inscreva no nosso canal Fala galera TV pegada Hoje na moca Meu Obrigado a pegada A revista pegada Sigam a pegada Há mais de 10 anos O único Que faz Realmente a coisa acontecer E divulgar o esporte Fazer com que os atletas Tenham mais um meio De divulgação Fazer com que os atletas